Imagine que você é uma pessoa preocupada com a pandemia e sempre sai de máscara, apenas para fazer compras. Imagine agora que a sua máscara está muito bem ajustada, mas mesmo assim, quando você chega no supermercado no primeiro final de semana depois do quinto dia útil, ele está lotado de pessoas que, assim como você, só estavam esperando cair aquele dinheirinho para fazer compras. Aí você se lembra dos vídeos aqui do canal que falam que o mais importante é evitar aglomeração em lugares fechados. Fica em dúvida se entra, mas aí lembra que um outro supermercado é longe, mais caro e provavelmente também vai estar cheio. Então você entra. Cinco dias depois, quando você já até se esqueceu que saiu nessas condições e se expôs ao coronavírus, aparecem sintomas de um resfriado comum. E você se pergunta, será que é covid? O que pode ter dado errado? Será que foram seus olhos que estavam expostos? Afinal, será que o coronavírus pode ser transmitido pelos olhos? E é aí, pesquisando, que você descobre que essa informação é muito pouco divulgada. E só no Olá Ciência que você vai encontrar conteúdo sério sobre o assunto. Foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Essa história pode não ser exatamente a sua, mas eu tenho certeza que, por alguma razão, para você se sentir mais segura, você pensou se devia usar óculos de proteção, face shield ou mesmo óculos comuns para proteger os olhos. Afinal, em um ambiente fechado, com alta aglomeração, você já sabe que existem muitas partículas virais no ar e os seus olhos estão expostos. Será que o coronavírus pode ser transmitido pelos olhos? Eu sou o Lucas Anandres, biomédico, e esse é o tema de hoje. Mas antes de falar do assunto, já sabe né, eu queria te pedir para se inscrever no canal e clicar no gostei aí embaixo, porque esse cliquezinho que você dá aí simples é o que faz a gente ser visto pelo YouTube como algo relevante e faz esse conteúdo chegar em mais pessoas. Eu te convido também a acessar o nosso canal no Telegram, que já conta com mais de 500 pessoas que recebem conteúdo que muitas vezes não vem aqui para o YouTube. E essas pessoas lá do Telegram também ficam ligadas sempre que eu vou postar vídeo novo, porque eu mando conteúdo um pouco antes lá. Mas vamos lá, o que a ciência sabe sobre a possibilidade da covid ser transmitida pelos olhos? Será que o vírus precisa obrigatoriamente entrar pelo olho e ir para o nariz para iniciar a infecção? Ou ele pode simplesmente infectar as células lá dos olhos e depois migrar para as outras partes do corpo? Bom, ainda em fevereiro, quando o coronavírus estava começando a ser estudado, pesquisadores chineses já se preocupavam com a transmissão através dos olhos, dizendo que esse tipo de transmissão não deveria ser ignorada. Para tirar essa conclusão, eles consideraram estudos anteriores sobre outros vírus respiratórios e sobre o próprio SARS-CoV-1, o causador da SARS lá de 2003. Estudos já mostravam que pessoas que utilizavam face shield ou óculos de proteção tinham menos chance de adquirirem a infecção pelo vírus da SARS, sugerindo que esse tipo de proteção era uma barreira a mais e que os vírus da família dos coronavírus poderiam sim usar os olhos como porta de entrada. O mesmo foi observado agora com o coronavírus da covid. Pessoas que usam mais proteção nos olhos e outros métodos de proteção, como distanciamento social e máscaras, tiveram menos chances de se infectar. Só que essas análises têm um problema, já que pessoas que normalmente usam face shield ou óculos de proteção são pessoas que se preocupam mais com a pandemia, se preocupam mais com proteção individual. Então, a gente não sabe até que ponto esse risco menor de se infectar é causado pelo face shield ou pela proteção do olho, ou pelo simples fato da pessoa se expor menos e estar sempre atenta às medidas de segurança. Agora, olha só, tem um estudo que avaliou pacientes hospitalizados com covid na China. Esse realmente teve um impacto porque ele descobriu que pessoas que usavam óculos tinham menos risco de estarem entre as pessoas hospitalizadas do que aquelas que não usavam, sugerindo que o óculos poderia, de certa forma, proteger contra o coronavírus. Seria então possível a infecção pelos olhos? Pra resolver essa dúvida se o coronavírus pode ser transmitido através dos olhos, a gente precisa entender primeiro a estrutura do olho. Estudos anteriores já demonstraram que vários vírus respiratórios, como o influenza, o vírus cincial respiratório e adenovírus, podem sim infectar através do contato com esses tecidos externos do olho aí, como a córnea e a conjuntiva. E eu já falei pra vocês que pra qualquer vírus adentrar em alguma célula, essa célula precisa ter um receptor que reconhece a proteína do vírus. Acontece que essas células dessa parte do olho aqui não possuem o receptor ACE2, que é o que o coronavírus liga na hora de entrar. Ou pelo menos a gente não identificou ele em grande quantidade até agora. O ACE2 é expresso lá na retina, lá no fundo do olho, a parte que de fato reconhece a luz ambiente e não tem contato direto com o meio externo. Poxa, então se o coronavírus não infecta as mucosas ou tecido da parte externa do olho, por que será que as pessoas que usam proteção nos olhos estão se infectando menos? Apesar de a gente não ter uma resposta definitiva, outro grupo de pesquisadores chineses apareceu com uma explicação bem contundente. Eles presumiram que os estudos que avaliaram as portas de entrada do coronavírus nos olhos ignorou os ductos lacrimais. As suas glândulas lacrimais, que são as que produzem lágrimas, elas estão constantemente produzindo essas lágrimas, para lubrificar os olhos a cada piscada. E quando você pisca, o que você faz é espalhar essa lágrima pelos olhos. E as lágrimas velhas vão justamente para o durto lacrimal que desemboca no fundo do nariz. É por isso que quando você chora e produz muitas lágrimas, o seu nariz entope, tem muito fluido dos olhos descendo para o nariz. Bom, pensando nisso, os pesquisadores estão suspeitando que ao entrar em contato com gotículas de saliva suspensas no ar, essas gotículas podem se agarrar na superfície dos olhos e, ao piscar, irem parar nesses ductos lacrimais, onde elas são drenadas por o nariz, que, claro, possui exatamente os receptores para o coronavírus entrar nas células. Seria assim que esse vírus infecta pelos olhos? Os pesquisadores chineses clamam por pesquisa na área e uma revisão recente também não conseguiu chegar em uma resposta. Mas uma coisa é certa, pessoal. A via de transmissão respiratória através do nariz é muito mais importante que a dos olhos, aparentemente. Já que se não fosse, a gente teria um número muito maior de casos acontecendo, uma vez que são pouquíssimos os casos de pessoas que usam face shield. A infecção pelos olhos parece ser muito mais provável de acontecer em ambientes em que há muitas partículas na forma de aerossol sendo gerada, como em ambientes hospitalares ou lugares fechados com pessoas infectadas. Como eu já expliquei no vídeo como não se infectar, as gotículas de saliva maiores rapidamente caem no chão. O problema real são os aerossóis, pequenas gotículas que ficam pairando no ar por horas. São essas gotículas que podem entrar em contato com os olhos e, por alguma via que a gente ainda não conhece ao certo, essas gotículas podem levar o vírus até o seu nariz, por exemplo, e te infectar. Só que, de novo, pessoal, a gente ainda não sabe qual é a importância dessa via de transmissão dentro da cadeia de transmissão do coronavírus. A gente sabe que a principal via é a via respiratória e por isso que todo mundo está usando máscara. Ou deveria estar, né? Mas devido a essa incerteza, por isso que eu destaco a importância de você, muito antes de querer usar qualquer tipo de proteção facial, evitar ao máximo ambientes fechados e aglomerações de pessoas. E também, claro, usar máscara. Agora, se você é funcionário de um supermercado, por exemplo, ou de um salão de beleza, que vai ficar o dia todo no ar condicionado, no ambiente fechado, recebendo pessoas, eu recomendo fortemente que você use uma proteção a mais, uma proteção facial ou pelo menos um óculos. Todas as referências eu deixei no comentário fixado aí embaixo, me coloco à disposição nos comentários e também lá no grupo exclusivo dos apoiadores do Telegram, que você entra em contato direto comigo e com a equipe e pode tirar suas dúvidas, além de aproveitar a comunidade que está muito legal. A gente está discutindo muito assunto de ciência, assuntos sobre coronavírus e também novidades que podem vir para o canal. Eu sempre peço a opinião do pessoal lá. Para acessar, clica nesse seja membro aí embaixo e já aproveita e assiste esse vídeo em que eu falo por que eu comprei aquela máscara do tipo antiviral que todo mundo está falando aí, ou então esse vídeo relacionado. Clica no gostei, se inscreve no canal e se cuida, porque a pandemia não acabou. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!